Mano, eu fingi que parei aqui só pra dar um banho nisso Olha a fila da mãe! Desculpa! Me deu um banho! Vem comigo! Deixa eu fluir essa energia, tá ligado? Boa! Ei, vai voltar? Quer ir direto? Bora pra ver, moço! A não ser que a gente vá até o final e a gente volta Sim, bora ver o que a gente vai dar aqui Bora, bora pra coisa não, pô! Começa a viver, ó! Vem que vai! Devagar, mano! Se vem aqui, tá? Vai de frente! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Caraca, moleque! Ei! Gelou a barriga, ó! Caraca, velho! É, velho! É, mudou, moleque! Mudou, grão! Meu Deus! Quase que ele vai direto do mato! É isso! Que delícia, moleque! Cara, jogou minha barriga ali, velho Jogou minha barriga, olha aquele pulinho ali Caraca, velho Ei, que tem que ir na mão, velho O Dudu é cagão, mano Devagar aí, devagar aí Meu Deus, mano Se liga, meu filho, se liga Mano, essa água limpinha, moleque É, essa água limpinha, mano Dá pra banhar Dá, pô Caraca, mano Boa, bora Aí sim, papai Caraca, velho Gravar aqui outro ângulo, mano Eita, diga Ei Eu já vim aqui debaixo já A gente passa aqui e solta lá Eu já vim aqui já Vamos tirar aqui O que foi? Por que não? Eu acho que ele travou aqui, bicho Não tá dando pra passar não Não vai dar pra passar não É, ele passou um negócio aqui Porque quando eu vim de bike Eu vim aqui e subia ali, ó Foi lá pra dentro Ah, tá, desculpa aí Pro outro lado Porra, velho Fechar aqui Mano, essa aqui tem muita subida, mano Tá ligado? Muitos morros, mano E eu subi isso aqui de bike, moleque Só que foi na costa Não deu pra subir pedalar ou não Ah! Tá desgrava Derrapa tudo Que delícia, tio Boa demais, boa demais aqui, moleque Olha aí Essa vilão aí Olha isso, velho Olha isso aqui, mano Olha aí Que visão top, mano Olha Que é isso? Isso aqui é digna de uma foto, mano Caramba Quase que eu caio Tu é doido, mano Que loucura isso aqui, mano Show demais É, duvido É Que loucura isso aqui, mano Que loucura isso aqui, mano E aí A gente está entrando pelas fazendas aqui, tá ligado, está pedindo autorização e está entrando, porque é a primeira vez que a gente veio, toda a primeira vez ele é meio sinistro, né velho, mas cara, a visão aqui é massa demais, olha aí Mano, isso aqui é, ai da caramba do buraco, aqui é show mano, olha, vou passar tudo aqui por cima, olha Tudo maquiadinho, tiazinha, moleque, dando batom, brise Já estava aberto Ai que da hora, velho Ih, é isso, mano Louco, velho Mano, dá para dar uns pulos aqui, mano, olha Que loucura, velho Ai, é isso, mano Eita Eita A gente olha os dois pneus do chão Eita É uma trilha assim que eu queria mostrar para vocês, mano E aqui já é mata fechada, tá ligado, estamos chegando aqui no rio Caraca, velho, tem muita pedra aqui É doido, é Ei, já pensou, parece uma onça aqui, moleque Ah, desgrama, como é que faz mano, tem que fazer não É acelerar aqui, ver se ela tem medo Caraca tio, olha ali mano Eita caramba Dá para ir até lá embaixo? Hum Dá para ir? Caraca, velho Caraca, velho É praticamente uma parede Bota devagarzinho aí, bota lá embaixo ali Olha só É uma vaga de um pulo, cara Não dá para subir, moço Caraca, velho Caraca, velho Caraca, velho Aqui tem que ir na mão, é mesmo, ó Cão baixinho Não falta freio não Falta freio não, minha filha Falta freio que nós estamos mais rodados give Dá para ir mais? Rapaz Que noido Vai, vai, vai Que isso, velho Ixi Fechar aqui, mano Tá afundando, mano Caraca, meu pé afundou Moço A areia é movendiz Vamos se informar com o rapaz aí Pessoal, paramos no meio do nada aqui Não dá pra ir mais não Olha como é que a gente tá aqui Mato O outro lado é o rio Olha aí, tem uma casinha aqui, ó Que não aparece ninguém Que também não dá Ninguém até não tem como entrar Não dá mais Apareceu no The Walking Dead aqui Não tem ninguém É, só os zumbis aqui A gente vai voltar Mas, mano, na volta Tem essa subida Desgramenta aqui Que a gente desceu agora Bora ver o que vai dar Nisso aqui, mano Bora ver Bora ver Já quase se atolou ali O Dudu tá indo por fora Eu vou fazer igual a ele Vou por fora também Olha que bom Ah, doido Sininho de mar Você é louco E bate aquela doida ali, né Agora essa subida aí, fi Fiquei um de cada vez, mano Deixa eu subir primeiro Eita, mano De primeira, mano De primeira E aí Ele tá vibrando A dele é 250, fi A minha é 125 F***, vai Meu Deus do céu Ô, Jesus Caraca, mano Eu tô com medo Mano do céu Então, baixinho Presta atenção Eu vou te falar Não decepcione Nossa, os inscritos Tão todo assistindo Pelo poder de Odin Meu Deus Ai, meu Deus Capricho Vai, né, fi É E Não Eu vou te falar Que Que Vamos lá! Vamos lá! Nossa! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Peraí do caralho! Mano! Obrigado, combate! Obrigado! Caraca, tio! Tu é doido, é? Ei! Basta demais, né? Tu é louco! Pensei que eu explodi! E aí, galera! A gente vai ter que voltar agora que não tem saída! Mano, vou finalizar o vídeo por aqui, cara! Vou ver se consigo gravar uma outra parte! Que eu tô com pouca bateria! Ai, com o bocheio! Obrigado! Obrigado, minha filha! Vou te dar um banho! Bacana quando chega em casa, tá? Galera, é isso! Valeu! Obrigado, família! Tamo junto, mano! É nóis! Comenta aí embaixo o que você achou do vídeo! Valeu? A benaleta tá meu! Foi! Valeu, filhão! Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau, tchau!